Olá, amigos da Direct! Eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês essa Super Scalade Sport Flat, na versão top da Scalade. Tem 420 cavalos, motor de 6.2 V8. Vem comigo! E essa versão Sport, ela é um carro todo dark. Então, essa roda 22, ela chama Spoke Dark e ela vem com esse detalhe muito interessante, que é o símbolo da Cadillac monocromático, com esse detalhezinho aqui maravilhoso. Outro símbolo monocromático também aqui. E para dar uma quebrada nesse dark, o cliente escolheu o símbolo da Cadillac com as cores da Cadillac. Olha que lindo! A grade é toda preta, totalmente Sport. Esses acabamentos, essas linhas, todas esportes. Olha que linda! Esse farol! A Cadillac, ela tem duas versões, tanto a diesel como a gasolina. Para quem não quiser essa gasolina V8, que vale a pena, na minha opinião, tem a versão 3.0, que é diesel, e ela tem menos HPs, 260 HPs. Outro detalhe interessante é que ela reflete o símbolo da Cadillac. Outro detalhe interessante, e que já vem na Sport Platinum, é o estribo elétrico, nas outras versões não vem. O banco tem 16 posições. Aqui na porta, essas luzes, você pode personalizar com a cor que você quiser. O carro inteiro. Olha que painel! Você tem comandos aqui, comandos na frente, comandos laterais do multimídia. Aqui você controla toda a navegação do carro. Aqui é uma câmera noturna, que ela detecta pedestres. Aqui é um night vision. Controle de realidade aumentada. Mapa. Aqui você controla a luminosidade que você quer do painel. Suspensão, você pode subir ou descer. 4x4, 2x2 ou automática. O freio de mão é aqui. Volante com todos os controles, para você não precisar tirar a mão do volante, né? Volume, celular. Aqui no multimídia, temos o Wi-Fi, o Apple CarPlay, Android. O áudio é o AKG, com 36 alto-falantes. Temos alto-falantes, inclusive, nos bancos. Vem com os fones. Vem com 4 fones. Carregador USB normal e o C novo já vem também. Aqui você controla todo o multimídia. Volume. Porta-copos. Mais USB aqui. Luzinha. Todo luxo possível tem nesse carro. Desde as luzes, dos controles, tudo mais acessível e super acabamento fino, maravilhoso da Scalade. Outros detalhes interessantes de comando aqui no teto da Scalade são o controle dos bancos da última fileira. Eles abrem e fecham para você ficar com o porta-mola grande. E esse incrível teto panorâmico. E teto solar também. As caixinhas de som aqui no teto também. Acabamento todo em madeira aqui no painel. Essas luzes, como eu falei para vocês, você pode personalizar roxo, verde, vermelho, azul. Tem o acabamento em madeira também aqui no volante. O banco da Sport Platinum não é um banco liso. Ele é um banco com todo esse detalhe de costura. Ventila, aquece. Muito confortável. Telas traseiras. Os fones de ouvido vêm com detalhe monocromático também. Aqui no meio, aquecimento e ventilação dos bancos, também traseiros. HDMI, USB-C. Abertura do porta-mala na chave. Como eu disse para vocês, o controle desses bancos tem lá no teto, junto com o teto solar. Ou aqui atrás. E esses outros dois botões controlam os bancos da frente para abrir e fechar. É isso aí, pessoal. Mais um carro exclusivo importado pela Direct Imports. Uma Scalade Sport Platinum Curta top de linha. Se você tem interesse em importar um carro exclusivo que não vende no Brasil, conte conosco, enviamos sua cotação rapidamente pelo nosso WhatsApp que está no nosso site. E no link da nossa Bill. Valeu, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.